O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. Oi, diz aí meu Ceará, Osvaldo Azim, a fera no ar, Osvaldo Azim, onde rola, rola, rola. Amigos da Clube, torcida, amiga, meu abraço. Bom dia Brasil, bom dia Fortaleza, capital do Nordeste, e um bom dia pra você também. Teste, rapaz, eu vejo que essa Série B tem muito mais time do interior do que da capital. A capital, não dá cinco, não dá. É Vitória, Esporte, Ceará, quem mais? Havaí, quem mais? Tudo é do interior, tudo é do interior. O Ceará é porque não se preparou mesmo. O Ceará foi irresponsável e faz tempo que vem dando sequência. Foi irresponsável em cair pra Série B. Foi. Muita falta de responsabilidade se deixar um clube como o Ceará, que tinha cinco anos de Série A, cair pra Série B. Muita falta de responsabilidade, muita falta de respeito com a história do clube. Tá certo? Como é que o Evandro Leitão esquece o Ceará e deixa o time cair? Como é que o outro que fez? Como é que pode o Robson de Castro também deixar o time cair? Esse que hoje também é presidente, deixar o time cair? Agora ficam aí apelando que não sei o quê, que tá errado, que aí errado foi a diretoria do Ceará deixar o time cair. É a única coisa que eu vejo de errado no Ceará. Muita falta de responsabilidade, rapaz. Aí deixa o Ceará numa situação dessa. O torcedor fica, eu não diria desesperado, mas fica decepcionado. Fica, lógico que fica. E se não subir, é outra decepção. É lógico. Vai sentir a mesma dor da queda? Vai sentir a mesma dor de não subir? É a mesma dor. Teve a tamanha falta de responsabilidade com o Ceará, com o que fizeram com o Ceará, rapaz. Eu não aceito um negócio desse. Tive que ter uma torcida grande, a metade dessa cidade é Ceará. Tive que ter um nome nacional. É muito bonito. O Ceará caiu. Acho bonito isso. Aí vem dar exemplo. Não, o outro time, aquele time também caiu, aquele outro também caiu. Olha os exemplos. Pelo amor de Deus. Vamos se conscientizar, ter responsabilidade. Fazer um time à altura, para dar uma tranquilidade à torcida do Ceará, para o time subir. Porque um time grande, quando cai, ele tem obrigação, obrigação, no ano seguinte, subir. Será não? Se acomodou com frescurinha de guto, de barroca, essas frescurinhas, de uma diretoria incompetente, acontece isso. futebol tem milagre, não, rapaz. Não existe milagre, não. Não existe esse negócio de sorte, não. Não existe esse negócio de matemática, não sei o quê. Não existe isso, não. Não existe futebol, jogar bola e gol. Isso aí é que se dá parada. Eu não vou me imundir e nem vou imundir a torcida do Ceará pela situação que no momento que ele vive. é um momento indeciso. Você não pode dizer que o Ceará vai subir, nem pode dizer que o Ceará vai cair. Você não pode. Entendeu? Aí eu fico dizendo Ah, porque o Vitória perdeu de cinco, o outro perdeu de seis. Isso não interessa. Ele perdeu é porque tem banda a tal chamada gordura para suportar cinco gols. Mesmo que o Ceará chegue na mesma pontuação de outros, ele não entra porque ele não tem saldo de gols, ele não tem número de vitórias. É uma série de coisas. O pessoal tem que fazer uma observação mais detalhada. Entendeu? Vamos lá. Obrigado pela audiência. Alô, Jackson Marinho. Jackson Marinho, vibrante torcedor do Fortaleza. Vibrante. Não está preocupado com o jogo do Fortaleza e Corinthians. Não, não está. Até porque esse jogo de quinta-feira, tanto faz como tanto fez. O que mais importante é, são os dois jogos da Sul-Americana. Aí é importante. que ele vai para o final de uma competição internacional. Seria um título inédito. inédito, tanto para o Fortaleza, como para o doutor Pablo, o melhor técnico do futebol brasileiro. Pronto. Copa do Brasil, e aí? Flamengo e São Paulo. Está de jogo bom aí pela frente. começar pela seleção brasileira hoje. Agora, rapaz, eu, eu não entendo, sabe? Eu não entendo. Você abre o rádio para ouvir coisas que lhe dê argumentos? Não. aqui anda para trás. Não. O jogo é difícil. É uma pedreira. Pedreira. O Fortaleza não tem isso, meu querido. não tem. Fortaleza não tem medo de nenhum adversário desse, mas é nenhum. Encara de frente a frente e vence o jogo, vence a parada. Agora, vocês que ficam secando, vocês que não querem que o Fortaleza chegue lá, aí fica com essa história, que é um jogo difícil, aí começa já a torcer. Contra antes do time traicampo. Certo, mas como vocês torcem o leão do piscina, como vocês torcem o tricolorido, eu torço fortaleza. Aí sim, a diferença é grande. Eu já falei, meu ver, que essa história de leão, de tricolorido, de tricolor de aço, de lá, 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 oi, lô, 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 é parque bancada, para a vibração do torcedor, da querida torcida do Fortaleza. Elas, sim, têm todo o direito, mas você que faz rádio, você que narra o gol do Fortaleza, não diz que é gol do Fortaleza. aí, meu amigo, você me desculpe, mas é um erro muito grande. Não é só seu, não, é da televisão também, é porque aqui não tem, aqui não tem diretor de imagem, porra de luz, nessas televisões daqui. Sabem de nada. Se não fosse a programação ilatada, não ia pra canto de uma televisão daqui. Não ia. O cara bota lá, não sei o quê, é leão, é força do leão, é isso aí, isso aí não existe, olha, é uma coisa que me diz. Vou nem falar mais disso. Pronto.